Oi amoras, vou trazer pra vocês a aplicação do cabelo da minha mãe com 4 meses, né, de retoque da raiz e esse aí é a aplicação da Fioterapia Nova, né, como vocês sabem a Fioterapia mudou de embalagem então eu vou mostrar pra vocês aqui, ele tá meio sujo ainda, mas dá pra ver exatamente como é que tá a raiz a raiz já tem 4 dedos, gente, ela não tem feito aplicação, é, porque eu moro um pouco longe dela e eu que faço aplicação no cabelo dela, e olhem, 4 dedos de raiz, gente o cabelo dela é um cabelo que era com Enem, né, aí a gente migrou aí para fazer a Fioterapia no cabelo dela por ser um tratamento mais saudável do que o Enem, com certeza foi a melhor escolha que ela fez, gente então, e agora eu vou tá lavando o cabelo dela com o Champine, pra quem não sabe o Champine é um shampoo, né esfoliante capilar, de limpeza profunda, ele tem micropartículas que se dissolvem com o contato da água então ele vai fazer aquela esfoliação, aquela limpeza profunda na raiz sem ressecar os fios eu vou lavar o cabelo dela de 2, 3 vezes, tá, eu sempre lavo de 2, 3 vezes pra tirar toda a oleosidade do cabelo, pra que venha penetrar a Fioterapia da forma corretamente então eu lavo, primeiro eu passo na raiz, a primeira lavagem e as outras duas lavagens eu já lavo o comprimento todo também, tá bom, minhas amoras? então eu xago bem esse cabelo pra tá finalmente, é, começando o processo, tá vou secar o cabelo dela, gente, esse secador dela tava bem ruinzinho e nessa parte eu vou deixar ele mais pra seco do que pra molhado, tá então eu vou secar ele bastante, mas eu quero que ele fique um pouco úmido pra poder aplicar a Fioterapia e conseguir espalhar com facilidade aí aqui eu vou mostrar pra vocês a lateral dela, como tá realmente muito alta, gente já tem bastante tempo, 4 meses é muita coisa e agora eu vou botar a Fioterapia no potinho, tá, pra vocês verem aí a cor que ela tem ela ainda continua na sua cor roxinha, tá, matizando os fios louros e ela continua sem formol, tá, gente a sua fórmula tá bem potencializada pra ter o melhor resultado, tá trazendo mais brilho e um cabelo deixando o cabelo bem mais liso agora eu aplico na raiz, tá, aonde realmente tá bem alta e eu vou puxando com o pente para o final, tá, eu sempre faço isso, né eu passo bastante na raiz e venho puxando pras pontas, tá porque eu gosto de ver o resultado por completo e eu também faço aplicação com o auxílio do pente, tá porque aí eu consigo espalhar por todas as mechas pra me certificar que tá todo mundo passadinho direitinho, tá bom depois de aplicado eu aguardo uma hora e coloco um saquinho pra poder abafar agora é hora do enxágue, tá eu enxago bem o produto, tá, eu tiro bastante o produto eu deixo pouca coisa, mas eu gosto de enxaguar bastante pra poder tá, é, não deixar o cabelo pesado na hora de pranchar então eu passo água ali nele, passo a mão em tudo pra poder escorrer bastante o produto nessa parte eu preciso secar o cabelo completamente, tá cerca de 100% dos fios secos, tá e eu vou precisar puxar na escova, gente porque o secador tava muito ruim e eu vou puxar bem esse cabelo e olhem só, só com a escova como que ficou esse cabelo bem lisinho e bem soltinho, tá e a feoterapia já entrega esse resultado somente com o secador agora vamos pra parte mais importante, gente que é a parte da pranchada que eu sempre falo pra vocês mechas finas de 10 a 15 vezes não deixem de pranchar de 10 a 15 vezes, tá aí nela eu uso a temperatura mais alta da prancha, tá mas se o seu cabelo for fraco você deixa um abaixo da temperatura máxima então a pancha de titânio ela é exclusiva pra fazer progressivos então certifique que sua prancha é também profissional pra ter o alisamento corretamente da sua feoterapia porque se sua prancha não atinge a temperatura ideal ela não vai alisar completamente os fios, tá e nesse vídeo eu tô usando a Babyliss Pro, tá porque ela traz um resultado incrível e esse aí, gente, foi o resultado da feoterapia no cabelo da minha mãe após 4 meses de retoque de raiz e olhem só, o brilho desse cabelo o cabelo fica muito solto com um aspecto bem saudável e com certeza a feoterapia ela traz os melhores resultados e com certeza essa nova feoterapia alisa demais, gente ela tá super apaixonada pelo resultado e se você gostou deixei o link aqui pra você na descrição com super desconto e aí